As imagens registradas por pessoas que passavam pelo local, é possível ver as chamas na janela do imóvel. A casa antiga pertence ao governo do estado de Minas Gerais. O local já abrigou a sede da Superintendência Regional de Ensino. Atualmente, o imóvel está desocupado. Segundo o corpo de bombeiros, o incêndio começou em um dos cômodos da casa e o combate durou cerca de uma hora. Aqui do lado de fora, a gente ainda consegue ver as marcas deixadas pelo fogo na fachada da casa. Ainda segundo o corpo de bombeiros, partes do piso de madeira e três janelas do imóvel foram danificadas. A casa está na lista dos bens imóveis tombados pelo município desde 2004. Em outubro de 2021, a Secretaria de Estado de Educação, junto à Prefeitura de Juiz de Fora, realizou uma ação para a retirada de pessoas em situação de rua que haviam ocupado a casa. Na época, eles foram acompanhados pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Nessa segunda-feira, a polícia militar também foi chamada para atender a ocorrência, já que, segundo os bombeiros, havia pessoas em situação de vulnerabilidade social que viviam no local no momento em que as chamas começaram. A guarda municipal também foi acionada e, segundo os militares, ficou responsável por encaminhar o caso aos órgãos competentes.